Oi, tudo bem? Aqui é uma gravação especialmente para o Brasil eu estou entrevistando aqui o árabe Haramig Haraha ele veio de onde você veio? Então, como vocês entenderam ele veio da Arábia Saudita num navio cargueiro então ele vai dar um show aqui rapidão para o Brasil manda aí oi, 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 oi e... oi, 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 oi... Ainda não! Ainda não! Ainda não! Ainda não! Ainda não! Você trouxe as suas... Aquelas... As mulheres lá, né? Elas estão gritando ali no fundo. Olha lá! Isso! Foda-se! Fez! Ei! 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 Suavil Kolmeh... Suavil Kolmeh Boa bola bola no fundo Ele? J Costas jogar pellete a água Suavil Kolmeh